Fala galera, aqui fala o Tuca com mais um vídeo Hoje iremos ensinar como alterar o GG real, ou seja, o gigante real Bom galera, eu ataco no Mata de Defend e bora lá Então galera, o Mata de Defend e bora lançar o GG real lançado E vamos ver como o Mata de Defend e bora lá Mata de Defend e bora lá na Torre Inferno, mas a Torre Inferno, mas a Torre Inferno da Princesa já dá conta Ou seja, vale muito a pena Mas mesmo se não ganhou a Torre Inferno da Princesa, a Torre Inferno não dava conta sozinha Mas galera, eu só vou esperar ali a Torre Inferno morrer E o GG real lançado E vamos ver galera, como o Mata de Defend. Galera, Mata usou a lápide Aí galera, desfio, os Torequinhos ainda vão dar um Mata de GG real Ou seja, valeu muito a pena Galera, deixa só ele descarregar pra poder mandar o GG real E GG real lançado E vamos ver como o Mata de Defend Galera, o Mata usou o Exército de Defend Que é a carta clássica pra matar, é, tanques Tanques com a música gigante É, é, gigante Entre outros Gol de gelo Mas gol de gelo vai acabar com ele Galera, o GG real não sabe E vamos ver como o Mata de Defender Galera, Mata de Defend Que custa um DG a menos que o GG real Agora vou ter que dar fé daqui né Agora GG real lançado Vamos ver como o Mateus irá se defender Galera, Mata usou os Torequinhos Que também valeu muito a pena usar As Torequinhos custa um DG a menos que o GG real Galera, Mata usou os Bárbaros Fielite Que custa um DG a menos que o GG real Galera, Mata usou os Bárbaros Fielite Galera, Mata usou os Bárbaros Fielite Galera, Mata usou a Minipeca Agora, Mata usou o Bárbaros Fielite Vamos ver como o Matão irá se defender Galera, Mata usou a Mini P.E.K.K.A A torrugada vai destruir ele muito rápido É galera, eu acho que já tem mais Se não tiver, né, então besteira É galera, acabou e Se inscrevam, deixem aquele like E valeu